Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou estar compartilhando com vocês um chá muito milagroso que eu vou estar fazendo para mim e ao mesmo tempo compartilhando com vocês. Então esse chá, ele é muito potente para quem está com gripe, dor na garganta, cansaço, tosse e rouquidão. Então esse chá, ele é muito bom. Então vou estar mostrando aqui para vocês os ingredientes. A metade de um limão, algumas folhas de eucalipto, um dente de alho e um pedaço de cebola roxa. E aqui tem mel puro, mas vou usar somente uma colher. Tenho aqui 180 ml de água, vou retirar o limão para o final e vou adicionar as folhas de eucalipto, o alho e a cebola roxa. Agora vou levar para ferver. Começou a ferver, vou deixar cozinhando de 1 a 2 minutos. E após vou desligar o fogo e vou abafar com uma tampa para o chá soltar todas as propriedades. Aproximadamente 1 em 5 minutos. E após vou coar o chá. Vou espremer a metade do limão. Já retirei as sementes. E por último, 1 colher de mel puro. Gente, se você está sofrendo com gripe, ou então dor na garganta, ou então alguma coisa parecida, esse chá é ótimo, é muito bom. Se seu filho também estiver doente, pode dar uma vez por dia. É muito bom. O gosto não é tão bom, mas em compensação, o resultado é excelente. Vou mostrar aqui para vocês como ficou aqui o resultado. Então mudou um pouco de cor por causa do limão. Colocar o limão, ele muda de cor. Então é isso. Deixe o seu like e envie para seus familiares, seus amigos. Compartilhe essa receita. Certo? E vou experimentar. Pronto, gente. Agora chegou a hora de eu experimentar o chá. Confesso que eu nunca gostei de chá. Mas esse, infelizmente, eu vou ter que beber. Porque eu quero ficar boa. Então vamos lá. Gente, e o gosto é mais ou menos como se fosse um suco de limão, mas assim, os ingredientes assim, bem incorporados no outro, não tem gosto de alho, nem de cebola. Porque foi a mistura toda. Mas dá para beber. Apenas uma vez por dia, certo? Até ficar boa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e até o próximo vídeo. Ah, e se inscreva se ainda não for inscrito, tá certo?